E aí galera, aqui é o Alimica, e esse aqui é um vídeo bem legal, né? Eu vou parar de fazer essas coisas aqui, a minha intro já tá na minha cabeça, mas tá, né? Esse daqui é o Goku Shido Superior Incompleto, aí o pessoal perguntar Ué, ele é um SEGA FIGUARDS? Não, ele é um DATONG, e aí tu vai dizer Tu tem um DATONG, Alimica? Mas e se lembra daquele gorra que eu dizia que era SEGA FIGUARDS? Então ele é um DATONG, e aí tu vai dizer, nossa, você foi enganado? Não, eu comprei ele por 50, 60 reais, e tava barato, um DATONG era tipo O SEGA FIGUARDS era 200, e o DATONG era 150, então tá tranquilo, tá ligado? E, o que que eu posso dizer? Por que que eu transformei o meu gorrinho DATONG? Porque eu comprei esse gorra Dragon Stars, e cara, desculpe eu não dizer Mas eu acho que ele é muito mais bonito do que o gorra SEGA FIGUARDS Claro que ele não tem tantas articulações quanto, né? Mas de head, cara, ele dá um pau na head do SEGA FIGUARDS Que ele tem aquela testa horrível lá, até o rosto é mais parecido com o gorra, né? E aí eu soube um boneco, e eu disse assim Ué, aí tu vai só dizer Mas tu não tinha um Goku Extreme Super Hero incompleto? Você se lembra que eu digo Ah, quando mais eu fazer os bonecos eu vou criar atualizar? Então eu digo Por que não? Tá ligado? Porque eu olhei assim e vi Cara, todas as SEGA FIGUARDS que eu tenho estão na nossa saga Dragon Ball Super Então eu vou botar mais um, né? Que seria o Goku Super Saiyan Blue E o Vegeta Super Saiyan Blue que tem review no canal, né? Então eu digo Vamos fazer um mais um, né? Então a head é a mesma head daquele boneco lá Tá? Eu vou deixar o link desse boneco aqui na descrição Que no caso é 1.0 Esse daqui eu vou considerar como 2.0, né? A tinta que eu usei foi a vinílica Então ela não sai na articulação, claro, né? E tu vai dizer Nossa, ele tá mole assim Cara, ele tá tão... infelizmente, né? Então a articulação dele aqui tá quebrada Aí tu vai dizer Não, essa articulação ela veio quebrada, infelizmente Então ele tem essa coisinha aqui E a articulação daqui, ó Essa articulação aqui E essa aqui Elas estão bem frouxas E essa manguinha aqui dele fica caindo toda hora Mas, cara, é muito bom Tipo assim, ele não chega a ser um AliExpress, tá ligado? Então ele não vai soltar nenhum pedaço Senão precisa se preocupar, né? E o material dele é resistente É basicamente o mesmo material do SEGA FIGUARDS Ele só não é tão bom quanto um, né? Certo? Então eu vou comparar aqui pra vocês, né? Imagino que vocês queiram Então tem uma comparação aqui dos dois Podem ver A tonalidade de pele agora tá bem melhor, né? Porque esse daqui tava bem amarelado Eu disse que eu tinha repintado, né? E de tamanho, esse daqui é um pouquinho maior pelo ombro Como vocês podem ver aqui, ó Os dois centímetros maior, mais ou menos, né? Nada demais Vou tirar ele daqui Então vamos ver em detalhes ele aqui Eu só vou arrumar os braços dele aqui, né? Battle Damage, assim como ele tá na batalha contra o Jiren E uma curiosidade Eu posso estar errado, tá? Faz tempo que eu ouvi o mangá do Dragon Ball Super Mas o Goku, se eu não me engano No mangá, ele não chega a ficar sem camisa, tá? Ele termina o tamanho do poder com essa roupa aqui E com cabelo prata Igual aquele dali, certo? Então eu vou aproximar aqui Daqueles um maroto aqui, né? Pra vocês darem uma olhada Então tá aqui o olho dele, né? Vocês podem ver que o dali não é tipo É a pupila, mas é aquela pontinha branca Nada mais é do que o reflexo no olho Eu fiz nesse outro aqui também E o pessoal disse Ah, não ficou muito legal Então eu vou tentar arrumar aqui E eu arrumei, né? Então ficou bem melhor agora Tu olha assim Nossa, ficou bem show, né? Pupila bem grande Assim como é mesmo Quando ele usa o chino superior Fica bem destacado O cabelo dele eu repintei, né? Porque eu tinha feito um preto brilhante Agora o que eu fiz? Eu pintei uma camada de preto E nas pontas tá azul Eu não sei se vai chegar no vídeo Mas ele tá assombiado com azul, beleza? Aí o que eu fiz? Eu desmontei o Gohan, né? Obviamente Aqui eu lixei Porque ele tem aquela borda dele Essa borda aqui basicamente, né? Eu lixei pra ficar uma coisa só As mangas dele eu cortei, né? Como é assim, maninho Ele tem esse buraco aqui no peito dele Que eu fiz Normal, né? Nas costas é normal aqui Beleza E pintei de azul tudo, né? Então vocês podem ver Que tá pintado por dentro da manga e tal Como é que tu fez esses pontinhos aqui? Isso daqui nada mais é do que pintura com pincel, tá? Tranquilo Eu assombrei todo o boneco, né? Então tem sombra aqui Tem sombra aqui E aqui e aqui, né? A calça O que que aconteceu? Como o boneco Ele é Beto Damage, né? Então ele tem um rasgado aqui E um aqui Eu pintei, né? E aí eu fui achando uma cor Porque vocês estão ligados aqui, ó Deixa eu ver se eu acho em algum lugar Aqui, ó Ah tá, é verdade, né? Falando nisso Vocês sabem, né? Essa cabeça aqui Ela é muito mais larga O pininho dela Porque essa daqui É dos ACKF Guardas Piratas Normais Que a gente acha Não os Alexpiras Mas sim os Que a gente acha em camelô, né? E aqui o pininho Do ACKF Guardas Ele é muito fininho Então eu disse Ah, já que eu não quero quebrar Esse pininho aqui, né? Eu poderia botar Com a gente aqui E eu disse Ah, vou fazer uma coisa mais simples Só enrolei aqui, ó Encaixa e tal Beleza E aquele pininho Então um dia, sei lá Se tiver uma cabeça de ACKF Guardas Eu encaixo aqui e tal Né? Então Eu repintei todo aqui Lixei os paninhos, viu? Tal, se bem Aí tu vai dizer Nossa, mas ele é assim Cara, ele é Ele é Isso eu posso dizer Que o meu é mais fiel Ao anime do que o da Bandai Não mais bonito Mas mais fiel Porque o da Bandai Ele tá O que que eles fizeram? Eles reutilizaram o mesmo corpo Do Goku Destino Superior aqui, né? Deixa eu dar um foco aqui Meu Deus Aqui, né? Completo Não incompleto Mas não, cara No anime Ele tá muito mais arregaçado Obviamente No completo Mas no incompleto não Tipo É o mesmo lugar que rasga Mas tá começando a ser rasgado Entendeu? Então não é Ter o joelho todo aberto Igual ele tem Né? Então Vamos lá A partícula dos pés normal Né? Beleza Eu dei uma sombreada Então eu sombrei tudo com preto Tá basicamente Então aqui Tá sombreada E tal Demorei pra achar essa laranja Nossa, demorei muito O que falta nesse boneco É o que? Seria a camisa dele Laranja rasgada aqui Só que, cara Não tem como fazer isso Com Durepox não tem Literalmente não tem Uma solução que eu poderia ter feito Eu fiz no caso Mas não achei que ficou legal Preferir sem É usar um balão Como assim? Pega um balão laranja Né? No caso Com a tonalidade mais parecida Que tem esse daqui Um vermelho Um laranja Independente E bota ele Tipo Abre Ele Aí tu bota ele por cima Disso daqui E faz uns rasgadinhos Fica até bonitinho Mas eu preferi ficar sem Né? E uma coisa Pra quem fica reclamando Ou quem acha que Não Fica Aliás Isso é pra quem diz Os cintas somos gringas É muito melhor E eu digo Sabe por quê? Por causa disso Ó Ó Tá vendo isso daqui? Ah, o que que é isso? Ele me encato Não precisa lixar A articulação Porque a articulação Simplesmente Não pega Então É muito mais fácil fazer Tá ligado? Então isso é uma coisa Cara, isso facilita Horas de customização Horas, né? Ah tá, eu esqueci de falar, né? A cor da calça Essa daqui da articulação É porque tu não é Pertura a articulação Ah, pra quê, né? Cara, meu Deus Essa daqui é laranja É só uma tonalidade diferente, né? Então daqui Ele ainda tem a articulação Extensora Na perna E, cara Com certeza Vocês vão dizer que Nossa, essa daqui É uma das melhores figuras Que tu já fez Eu concordo É uma das melhores figuras Que eu já fiz O único problema Que eu acho É isso daqui E aí tu vai dizer Ah, é só trocar uma pecinha Não Eu teria que trocar Essa peça aqui É difícil explicar, tá? Mas é tipo assim Tem o coisinho Que gruda as duas pernas Pensa que isso aqui Gruda as duas pernas E aqui no meio Gruda na cintura, tá? Que é brudar a cintura E aí se tu colar As pernas Não vão Elas vão ficar assim Travadas Então vai nem conseguir Puxar pra baixo Eu prefiro que ele fique Meio bamba assim mesmo Tá ligado? Então Pera aqui É difícil de Aqui Feito, né? Então ele Fica com esses Problemas aqui Né? Deu Aqui Feito, né? Então vamos mostrar A articulação E aí tem a articulação aqui Ah! Uma coisa que eu queria dizer Que eu estou dominando Muito mais Eu sei que o vídeo Tá ficando meio longo Mas tá, né? Caiu meu carregador aqui Cara, olha essa cabeça aqui Véi Pra vocês Saberem aqui Essa cabeça aqui Que eu usei É a mesma que eu usei No Goku Shinto Superior 1.0 E cara Ela era rosa Eu não sei se eu consigo enxergar Mas olha a cor Dentro dela E como que ela tá por fora Literalmente Eu consegui fazer uma Coloração muito parecida Com a desse Pescoço Com esse boneco Que eu adorei Tá? Então, né? A 360 Tem o pescoço Bastante Um pro lado Pro outro Pra cima e pra baixo Braço Dele Aí tu tem que arrumar Uma manguinha aqui Peraí Vai até aqui, né? Tal A articulação Maravilhosa Aqui, né? A gente tem Essa rotação aqui No ombro dele Pra cima e pra baixo Bíceps Tá bom Bíceps, não é mesmo? Cotovelo Mãozinha Pra cima e pra baixo Cintura 360 Extensora Pá 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 Perna vem pra cá Como vocês viram extensora Não vou puxar Porque depois é chatinho De coisar A articulação dupla Aqui No joelho E pezinho É isso aí Então esse foi O Goku Extensperior Eu espero que vocês tenham gostado Cara, eu adorei essa figura Ela é muito linda E foi uma customização Bem simples, tá ligado? Foi um dia Pra fazer isso daqui Não foi mais de um dia Porque eu tive que esperar Isso daqui Mas tipo, cara Nossa, foi muito simples E é isso que eu digo, cara Às vezes uma customização Mais simples Consegue ser muito bonita Então, pra quem Estava se perguntando O que eu fiz com o Gohan Bem, ele virou o Goku Extensperior Nossa, tô gago aqui Muito obrigado Quem assistiu o vídeo até agora Deixa o like Se inscreva Se você não é inscrito Vídeo novo Todo dia Sábado Às 10 horas E fui